Gente, após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, foi deliberado pelos membros e recomendado ao prefeito Ângelo Guerreiro que as medidas aqui do município sigam a do PROSSEGUIR, que é o Programa de Saúde e Segurança da Economia do Estado, diante da classificação do município que retornou ao risco da bandeira vermelha, que é considerada de risco alto. A Daiane Oliveira tem mais informações pra gente. O comitê recomendou que as festas e eventos particulares sigam proibidas em casos de não haver presença de empresa organizadora e quando não houver autorização do órgão competente. Sendo assim, o comitê sugeriu a reabertura dos eventos somente quando organizados por bufês e similares, legalmente constituídos, ainda com comunicação prévia e autorização da vigilância sanitária, mediante alvará específico. Esta recomendação, por parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, segue uma orientação e sugestão do PROSSEGUIR, que recomenda que as cidades classificadas como bandeira vermelha, considerada risco alto, tenha festas com a capacidade de até 200 pessoas, dependendo do espaço. Porém, a recomendação do comitê aqui para Três Lagoas é que essas festas sejam liberadas somente mediante um alvará específico de funcionamento da vigilância sanitária. Seguindo este mesmo modelo, as igrejas também passariam a seguir a recomendação do PROSSEGUIR para atualização do número de frequentadores, sendo 25% da capacidade na bandeira vermelha. Vale lembrar que futebol coletivo e demais categorias continuam expressamente proibidas. O comitê definiu ainda que as fiscalizações sejam mantidas e ampliadas para pessoas testadas positivo para a Covid-19, para punir os que descumprirem o isolamento. Três Lagoas se manteve na classificação de risco laranja por 14 dias. A cidade regrediu na semana passada e segue na classificação de risco da bandeira vermelha desde o dia 26 de maio.